O Betisul mudou! Sua paixão pelo esporte é o nosso combustível para continuar inovando. Por isso evoluímos e estamos prontos para receber as suas apostas. São mais transmissões ao vivo para assistir enquanto aposta e mais estatísticas e dados na sua tela. Tudo com suporte 100% em português todos os dias da semana. Betisul, a melhor casa de apostas da América do Sul. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é essa mulher? Raquel Pum! Procuradora, advogada, delegada, deputada, tá ligada? Como é que se faz? Raquel! Foi eleita prefeita, depois foi reeleita. Caruaru, respeita, pé na boca agora vai! Vai, vai, vai! Pé na boca agora vai! Vai, vai! Com Raquel agora vai! Vai mudar, melhorar, respirar, um novo ar. Vai, vai! Ela, Pernambuco! Raquel! Ela, Pernambuco! Raquel! Quem conhece o Estado sabe como é que faz. Seu pa! Raquel, Pernambuco! Seu pa! Raquel, Pernambuco! Bora junto, tá na hora! Pernambuco agora vai! Vai, vai! Pra gente devolver a autoestima do nosso povo. Pra devolver ao pernambucano o orgulho que sempre teve da sua terra. Uma terra de oportunidade, de gente trabalhadora. Que foi palco de tantas lutas pela democracia, pela liberdade. Que possa libertar o seu povo. Pernambuco agora vai! Vai! Com Raquel! Chega de gastar dinheiro com vários aplicativos de TV, porque vai chegar uma hora que a conta não vai fechar. Vem pra Soul TV e assista aos seus programas regionais e da TV aberta que você já conhece. Tem rede TV, TV Gazeta, Canal Rural, Record TV, Record News e muito mais. Vale lembrar que a TV Sandegi de Surubim também está na grade da Soul TV grátis. Baixe o app da Soul TV no seu televisor, LG ou Samsung, e assista a uma variedade de canais sem pagar nada por isso. TV ao vivo agora é no app. O novo jeito de assistir televisão. Soul TV, TV ao vivo e em streaming. Meu nome é Leonardo Cordava, eu sou especialista em implante dentário, trabalho com harmonização facial. E temos aqui também o Invisalign. É um aparelho fantástico. Gostaria que vocês viessem nos visitar aqui no novo endereço. Consultório odontológico Dr. Paulo Pacheco. Rua Oscar Loureiro, número 60, Cabaceira, Surubim. Em frente à Praça Frei Damião. Forró de casinhas, o melhor Sanjumão, só aqui ó. De 1 de junho a 2 de julho, você vem dançar forró com a gente. Você vem se divertir, você vem fazer parte da melhor festa de Sanjumão do interior de Pernambuco. Aqui em casinhas, esperamos por você. Vem dançar forró com a gente. Já tô saindo de casa pra grande festividade. Vou dançar o arraiá até a parra quebrar com a maior felicidade. Oferecimento, Prefeitura de Casinhas. Nossa maior obra é cuidar das pessoas. Olá, meus amigos. Muito bom dia. Eu sou Antônio Sandegi e essa é a TV Sandegi, a televisão de Surubim, a sua TVS. Agora são 6 horas e mais 11 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 29 de junho de 2022, dia de São Pedro para os católicos. Então estamos juntos e vamos até às 7 horas da manhã, trazendo as informações locais e também as regionalidades, as coisas da nossa terra, da nossa região. Que bom ter você conosco nesta manhã. Fica com a gente, compartilha essa programação, curta, comenta. Então nós estamos aí em mais um dia, graças a Deus, com o nosso pé no batente e você também aí com seus afazeres, com suas obrigações, mas na medida do possível assistindo, participando então, prestigiando, interagindo também nessa programação. Nosso encontro é de segunda a sábado e a gente tem também reprise dessa programação na ação de vir pelo canal 23 às 6, meio-dia e 18 horas e também na programação da TV Sandegi pelo YouTube 24 horas, transmissão simultânea da TV Sandegi pelo YouTube 24 horas. Coisa boa, não é? Pois é, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, minha amiga e meu amigo, coisa boa, gente. Pois é, 6 horas e 12 minutos, eu falei 6 horas e 12 minutos. Gente, essa quarta-feira, dia 29, deve ser de chuvas de fraca moderada no Recife e região metropolitana e em todo o litoral das zonas da Mata Norte e Sul daqui do estado de Pernambuco, segundo a previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima, a PAC. Então vamos a mais informações nesta manhã de quarta-feirona. Olha, de acordo com o meteorologista da PAC, Romilson Ferreira, as precipitações estão sendo provocadas pelo poço dos ventos. Os ventos ficam mais fortes, favorecendo a entrada de umidade nas regiões. Isso também influencia na sensação térmica, que deve ser de até 2 graus a menos, que a registrada afirmou, então, Romilson. Ainda segundo o profissional, com a chegada do inverno no último dia 21 de junho, é comum chover com mais frequência e registrar temperaturas mais baixas. A época favorece para esta quarta, por exemplo, deve chover de 20 milímetros a 30 na região metropolitana, mas pode variar, então, minha amiga e meu amigo. Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira, dia 29, em Pernambuco, segundo a PAC, Recife e região metropolitana. Tempo parcialmente nublado com chuva rápida, de forma isolada ao longo do dia, com intensidade de fraca a moderada. A máxima esperada é de 30 graus e a mínima é de 22 graus. Agora vamos para o Agreste, que é aqui a nossa região, onde fica aqui a sede da TV Sanergi, aqui no município de Surubim, mais precisamente aqui no Agreste Setentrional. Então vamos à previsão para o Agreste, a previsão é de tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuvas de forma isolada, com intensidade fraca no período da tarde e noite. Agora dando um pulinho lá para o sertão, tempo parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca ao longo do dia. A máxima prevista é de 32 graus e a mínima de 18 graus. Agora a gente retorna lá para a zona da mata. A zona da mata sul, previsão de tempo parcialmente nublado, com chuva rápida de forma isolada e intensidade fraca ao longo do dia. A previsão é de 30 graus de máxima e 22 de mínima na mata sul. E na mata norte? Céu parcialmente nublado, gente, na mata norte, viu? Com possibilidade de chuva rápida de forma isolada ao longo do dia, com intensidade de fraca a moderada. A máxima prevista é de 29 graus, a mínima. E a mínima é 19. A máxima é 29 e a mínima é 19 graus. Então está aí a previsão para a mata norte, aqui no estado de Pernambuco, nesta quarta-feira, dia de São Pedro. Às 6 horas e mais 15 minutos, abraçando já a Dulce Leide Fernandes. Está deixando um bom dia, abraço para você, Dulce Leide. Obrigado, então, pelo seu carinho, mais uma vez, participando da nossa programação. Gente, ontem algumas pessoas ficaram sem ser registradas aqui em nossa programação, porque as pessoas acabaram de chegar. O pessoal, às vezes, chega no finalzinho da programação, e a gente já tem encerrado a programação. A gente solta o intervalo, é um bloco comercial no finalzinho da programação, e quem chega naquele momento não vê que o programa já foi encerrado, então a gente não retorna, e o pessoal participa e fica sem esse registro, né? A gente fica sem registrar, e a pessoa que está do outro lado acaba não entendendo aí. Então é isso que, às vezes, acontece. Mas deixa eu dar uma chegadinha aqui, olha, para ver se a gente consegue registrar o pessoal. Olha aqui, olha, olha aí. Olha o pessoal aqui, viu? Olha, Dedé Costa Oliveira, foi ontem isso aí, viu, gente? Olha, Dedé Costa Oliveira, irmão Antônio, mande um abraço aí para meus pais, dona Elza e seu Bibi, ou minhas irmãs Edilene e Maria José, todos aqui no município de Surubim, pois é, tem Albertina Lira, outro abraço, amigo, estou aqui, em Mogi das Cruzes, em São Paulo, saudade da terrinha, Albertina Lira, viu? Pois é, o recadinho pessoal de ontem, pessoal, que acabou ficando sem ser registrado. Dedé Costa Oliveira e também Albertina Lira, deixando um bom dia, Evaldo Lopes, a gente registrou, bom dia dele, deixando um abraço aí, a gente mais uma vez abraça também aí, Evaldo Lopes de Santana, bom dia, abençoado o dia, no dia de ontem, então está aí, hoje valendo para hoje também, não é isso, Evaldo Lopes? Obrigado pelo carinho, viu? Albertina Lira, Dedé Costa Oliveira, que é daqui de Surubim, ele não mora aqui em Surubim mais, mas está aí participando e abraçando, então aí, o pessoal, viu? Coisa boa, gente. Pois é, às 6 horas e 18 minutos, eu falei 6 horas e 18 minutos, coisa boa. Gente, pois é. Olha, o nosso amigo Guto, viu? Raimundo Castro Guto. Castro, bom dia, meu amigo, bom dia, bom dia, bom dia para você, meu amigo Guto, obrigado pelo carinho, viu? Abraçando Michelando Rego também, viu? Michelando Rego, liderança política, bom dia, meu amigo. Mandaram os parabéns aí para o filho Pedro Henrique, olha aí Michelando Rego assistindo a nossa programação e abraçando aí o filho Pedro Henrique. Pois é, parabenizando, então, o filho, através da nossa programação e a gente manda também um abraço aí e deseja felicidades e que a vida do Pedro Henrique seja abençoada de forma grandiosa. Bom dia, então. Parabéns, Pedro Henrique, coisa boa, gente. Chegando mais pessoas aqui, José Soares, bom dia, meu amigo, bom dia, José Soares, bom dia, meu amigo, bom dia, obrigado pelo carinho, viu? Pois é, minha gente, 6 horas e mais 19 minutos, eu falei 6 horas e 19 minutos aqui em Surubim, viu? Aqui no Agreste Setentro, no estado de Pernambuco. Vamos até às 7 horas trazendo as informações para você, minha amiga e meu amigo. Olha, gente, hoje nós temos aí novidades aí, viu, sobre o Vale Gás do governo federal, sobre o Auxílio Brasil, tem novidades, boas novidades mesmo, e nós temos essas informações aí para você que é beneficiário do Bolsa Família, ou seja, do Auxílio Brasil, novidades, viu? Novidades na programação, não sai daí, convida mais gente, compartilha aí, para o pessoal ficar atento aí e ficar bem informado sobre essas novidades do governo federal, viu? Está chegando com novidades aí, viu? Pois é, coisa boa, viu? Pois é. Olha, gente, um mês após temporal, moradores de locais atingidos pelas chuvas tentam reerguer suas vidas, viu? Atualmente, de acordo com a Codicep, ainda existem 1.665 desabrigados, espalhados em 33 abrigos de 17 municípios. Às 6 horas e mais 20 minutos, eu falei 6 horas e 20 minutos. Pois é, minha gente, olha, há exatos, há exatos, há exato mês, melhor dizendo, há exato mês, sempre uma pessoas morreram em virtude dos deslizamentos e barreiras provocados pelas fortes chuvas que atingiram a região metropolitana do Recife, e no final de maio, de lá para cá, o luto dos que tiveram amigos e familiares, como vítimas, continua. Alguns perderam suas casas, outros, com eu lá, ainda de pé, tentam reerguer a vida depois da tragédia. Todos, no entanto, seguem, todos, então, seguem a gente, olha, todos, no entanto, seguem no aguardo do suporte financeiro. Pois é, há exato mês, 101 pessoas, mas foram 130 pessoas, viu? Por que é que tem 101 aqui? Pois é, 130 pessoas aí, 129 ou 130, aí às vezes aparece mais algum óbito aí, pois é, então tá aí. Pois é. Olha aí, morador da comunidade Jardim Monte Verde, no limite entre Recife e Jaboatão dos Guararapes, Amauri José, de 66 anos, conhecido na região como Pai Amauri, recebeu em sua residência três famílias que estavam desalojadas. Ao todo, foram 11 pessoas que abriguei, elas ficaram alguns dias por lá, após as chuvas mais fortes, que fizeram com que elas tivessem de deixar as casas. Explicou, então, viu? Às seis horas e mais, 21 minutos, seis horas e 21 minutos, seis e 21. Olha, uma das pessoas alojadas por Amauri foi a atendente Fernanda Pereira, de 33 anos. Moravam meu pai, aliás, moravam meu marido, minha filha, de 15 anos, e eu. Não perdi a casa, mas a Codesip, ela interditou, viu, por conta da barreira, que tinha atrás, foi meu pai, pois é, ela diz aí, foi meu pai de santo que abrigou, viu? Pois é, então tá aí. Fiz o cadastro para receber o auxílio, mas não recebi assistência alguma até agora, viu? Pois é, tá aí. Aí, fez o cadastro, não recebeu o auxílio, viu? Até agora aí, viu? Não recebeu, viu? Olha, nem de prazo para saber quando vamos receber. Agora, estou morando de aluguel e não penso em voltar para cá. Disse, então, a moradora, viu? Pois é, às seis horas e 22 minutos, eu falei seis horas e 22 minutos. Vamos abraçar mais pessoas, daqui a pouco a gente continua com essas informações aí. José Soares deixando, bom dia. José Soares, essa gasolina não vai baixar, não, em Surubim? Pois é, a esperança... Nós temos informações aí, viu, o José Soares. Olha, ele disse o seguinte aqui no comentário, viu? Essa gasolina não vai baixar, não, em Surubim? Ontem, 11 estados daqui do Nordeste, viu, José Soares? Você e o pessoal que está nos assistindo ontem, 11 governadores daqui do Nordeste, 11 governadores daqui do Nordeste e do Distrito Federal foram ao STF para tentar barrar a decisão do governo e reduzir o ICMS para que a gasolina seja reduzida também, o valor da gasolina aí, viu? 11 governadores foram barrar, foram contra o governo, 11 governadores no dia de ontem, viu, inclusive o Distrito Federal, foram ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, para tentar barrar, para não deixar da lei. Pois é, a redução do ICMS aí, nos estados, né? Dizendo que perde bilhões, não perde nada, porque é uma arrecadação, né? Só perde-se arrecadar. Então, se não vender o combustível, não arrecadou, então não está perdendo nada. E esse dinheiro retorna. Se o combustível baixar, as pessoas vão consumir mais, né? Acaba baixando aí, o pessoal vai consumir mais e isso retorna impostos para o estado. Então, os estados não perdem nada com isso, né? Os municípios, é conversa para bom e dormir. O pessoal quer mais dinheiro no bolso dos governadores. Inclusive daqui de Pernambuco, viu? Pois é, o governador Paulo Câmara foi também, viu, ao STF para barrar. Foi contra o governo, viu? Contra o governo e contra o povo, né? Quando você vai contra o governo, algo que é de benefício para o povo, vai contra o governo federal, né? Que é o gestor da nação. Então, se vai contra o governo, uma decisão que é para melhorar a vida do brasileiro, para baixar o preço da gasolina, então o pessoal está olhando só para si. Inclusive o governo de Pernambuco, que foi ao STF também, viu? Entre esses 11 aí do Nordeste e o Distrito Federal. A STF contra o governo, contra o ICMS, para baixar o imposto aí. O governo quer baixar o imposto e os governadores foram contra defender a sua alíquota aí do ICMS, viu? Então, está aí. Pois é. O povo merece o governo que tem. Se o governo é bom, o povo merece, foi o povo que escolheu. Se o governo é ruim, o povo merece, porque foi o povo que escolheu. O povo merece o governo que tem. Pronto, é isso aí. Então, está aí. Para você entender melhor, viu, José Soares? Questionando se a gasolina vai baixar em Surubim. Em São Paulo, o governador lá já reduziu, ou vai reduzir o ICMS. Eu vi uma notinha aí, não me aprofundei na notícia não, mas essa coisa aí de baixar o imposto lá no estado de São Paulo. A gasolina vai baixar pelo menos aí em 48 centavos, algo aí em torno de 50 centavos aí, viu? Quer dizer, uns pensam de uma forma, outros pensam de outra, né? Quer dizer, aqui no Nordeste os governadores não estão querendo baixar porque dizem que vai perder na arrecadação. Mas lá em São Paulo está baixando. Qual é a diferença? A ideia é a mesma, não é? Às 6 horas e 26 minutos, viu? Pois é, minha gente. É, gente, José Soares e os governadores de esquerda fazem parte com alguma coisa aí. Não dá para a gente dizer aqui o nome, não, viu, José Soares? Não tem como a gente dizer, não, porque isso fica pesado para o programa, viu? Você me desculpa aí, mas está no comentário dele aí, viu? Esses governadores de esquerda fazem parte e tal, tal e por aí vai. Então está aí. Abraço para você, obrigado aí, viu? Pois é. Às 6h26, gente, às 6h26, 6h26. Pois é, minha gente, pois é. Vamos continuar, gente, com as informações aqui sobre um mês aí, viu, de desabamento, dessa tragédia que aconteceu em Pernambuco em razão das chuvas aí. Pois é, atualmente, de acordo com a Codicipe aí, viu, gente, ainda existem 1.665 desabrigados espalhados em 33 abrigos de 17 municípios. Já o número de desalojados supera os 25 mil no início do mês. O Estado chegou a ter, somando a quantidade de desabrigados e desalojados, mais de 125 mil pessoas. Pois é, minha gente, aí na segunda pior tragédia da história, com 130 mortos. Agora sim, viu, 130 mortos no início aí, tinha 101, alguma coisa assim. Eu até questionei aqui com relação a esse número. Eu vou até dar uma olhadinha aqui para ver se eu estou errado. Olha aqui. Começa assim, olha. Há exato mês, 101 pessoas morreram em virtude dos deslizamentos e barreiras provocados pelas fortes chuvas que atingiram a região metropolitana do Recife no final de maio. Olha lá no final tem 130, eu questionei aí, mas está feita essa correção, viu? Pois é. Pois é, minha gente, é 6 horas e 28 minutos, viu? Eu falei 6 horas e 28 minutos, 6 e 28, 6 e 28, coisa boa, gente. Olha em instantes a gente volta, não sai daí, viu? O BetSul mudou. Sua paixão pelo esporte é o nosso combustível para continuar inovando. Por isso, evoluímos e estamos prontos para receber as suas apostas. São mais transmissões ao vivo para assistir enquanto aposta e mais estatísticas e dados na sua tela. Tudo com suporte 100% em português todos os dias da semana. BetSul, a melhor casa de apostas da América do Sul. Quem é ela? Eu queria saber quem é ela. É Raquel, pô. É uma pernambucana massa. Quem é, quem é, quem é ela? Quem é essa mulher pernambucana massa? Quem é, quem é, quem é ela? Quem é essa mulher? Raquel, como? Procuradora, advogada, delegada, deputada. Tá ligada, como é que se faz? Foi eleita prefeita, depois foi reeleita. Caruaru, respeita Pernambuco, agora vai, 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 vai. Pernambuco, agora vai, vai, vai. Com Raquel, agora vai, vai mudar, melhorar, respirar um novo ar. Vai, vai. É ela, Pernambuco. É ela, Pernambuco. É ela, Pernambuco. Quem conhece o Estado, sabe como é que faz. Raquel, Pernambuco. Raquel, Pernambuco, bora, junto, tá na hora. Pernambuco, agora vai, vai, vai. Pra gente devolver a autoestima do nosso povo. Pra devolver ao pernambucano o orgulho que sempre teve da sua terra. Uma terra de oportunidade, de gente trabalhadora. Que foi palco de tantas lutas pela democracia. Pela liberdade que possa libertar o seu povo. Pernambuco, agora vai, vai. Com Raquel. Chega de gastar dinheiro com vários aplicativos de TV, porque vai chegar uma hora que a conta não vai fechar. Vem pra Soul TV e assista aos seus programas regionais e da TV aberta que você já conhece. Tem rede TV, TV Gazeta, Canal Rural, Record TV, Record News e muito mais. Vale lembrar que a TV Sandegi de Surubim também está na grade da Soul TV grátis. Baixe o app da Soul TV no seu televisor, LG ou Samsung, e assista a uma variedade de canais sem pagar nada por isso. TV ao vivo agora é no app. O novo jeito de assistir televisão. Soul TV, TV ao vivo e em streaming. Meu nome é Leonardo Cordova, eu sou especialista em implante dentário, trabalho com harmonização facial. E temos aqui também o Invisalign. É um aparelho fantástico. Gostaria que vocês viessem nos visitar aqui no novo endereço. Consultório odontológico Dr. Paulo Pacheco. Rua Oscar Loureiro, número 60, Cabaceira, Surubim. Em frente à Praça Frei Damião. Forró de casinhas, o melhor Sanjumão, só aqui, ó. De 1 de junho a 2 de julho, você vem dançar forró com a gente. Você vem se divertir. Você vem fazer parte da melhor festa de Sanjumão do interior de Pernambuco. Aqui em casinhas, esperamos por você. Vem dançar forró com a gente. Já tô saindo de casa pra grande festividade. Vou dançar o arraiá até a parra quebrar com a maior felicidade. Oferecimento Prefeitura de Casinhas. Nossa maior obra é cuidar das pessoas. Pois é, minha gente, agora são 6 horas e mais 32 minutos. Eu falei 6 horas e 32 minutos aqui em Surubim, aqui no Agreste, setentro e não do estado de Pernambuco. É coisa boa, gente. Pois é, 6 horas e 32 minutos. Gente, olha, o José Soares tá dizendo aqui, olha, um amigo perdeu a mulher e dois filhos. É muita tristeza, viu? Foi, olha, na chuva em Recife. Pois é, nós trouxemos agora há pouco as informações sobre o mês dessa tragédia, onde 130 pessoas morreram na região metropolitana do Recife, em decorrência das fortes chuvas que chegaram no finalzinho de maio, exato um mês. Pois é, minha gente, então tá aí o José Soares dizendo que um amigo perdeu aí a mulher e dois filhos. É muita tristeza, viu? Pois é, foi na chuva em Recife. Pois é, os nossos sentimentos aí, tristeza mesmo, viu, José Soares? Pois é, 6 horas e 33 minutos. Agora há pouco nós falamos aí sobre o ICMS, gente, dos combustíveis aí, uma luta do governo federal para reduzir, né, para tentar amenizar a situação dos brasileiros com relação aos constantes aumentos aí dos combustíveis, né? Os aumentos aí são provocados pela Petrobras. Pois é, então os governadores de 11 estados, nós falamos agora há pouco, fizemos um comentário aqui diante do questionamento do José Soares sobre a questão da redução dos combustíveis aqui no município de Zurubim. Então os governadores de 11 estados e do Distrito Federal, como nós falamos, agora há pouco decidiram acionar o Supremo Tribunal Federal STF contra a lei sancionada nesta terça-feira, gente, que limita a tarifa do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços ICMS incidentes sobre alguns produtos essenciais. A lei complementar 192 barra 2022 estabeleceu os combustíveis, incluindo diesel, gasolina e gás natural, a energia elétrica, as comunicações e os transportes coletivos como itens essenciais para fins de tributação. Com isso, os estados e o Distrito Federal ficaram impedidos de cobrar mais de 17% ou 18% de ICMS sobre esses bens e serviços. A ação aberta pelos governadores, inclusive daqui de Pernambuco, pede uma liminar decisão provisória para suspender a lei que dizem ser inconstitucional. Entre outros pontos, eles argumentam que as unidades da federação têm autonomia na fixação de alíquotas tributárias. Portanto, senhoras e senhores, está aí 11 governadores, inclusive Distrito Federal, indo de contra ao governo federal, contra o governo federal, contra o povo. Então, está aí, gente. Os mandatários locais demonstraram também preocupação com a redução da arrecadação e destacaram que os combustíveis foram responsáveis por 86% das arrecadações estaduais e distrital em 2021. Gente, pois é. A ação direta de inconstitucionalidade foi aberta pouco depois de estados como São Paulo e Goiás se adiantarem e limitarem por conta própria as suas alíquotas de ICMS sobre combustíveis, como eu falei também agora há pouco aí, viu, gente? Pois é, então aí, está falando aqui, olha, São Paulo e Goiás se adiantaram e limitaram por conta própria as suas alíquotas de ICMS. Quer dizer, esses estados aí, São Paulo e Goiás, como nós estamos trazendo para você, essas informações se limitaram, então, colocaram um limite aí sobre essa cobrança do ICMS para amenizar a situação dos brasileiros, principalmente, pessoal, dos seus estados aí para pagar menos por combustível, uma média aí de 50 centavos aí a menos no preço do combustível, pelo menos aí no estado de São Paulo. Contrário a essas decisões de São Paulo e de Goiás, também do governo federal, aqui no Nordeste, 11 estados, inclusive Distrito Federal, estão contra o governo, estão contra o povo. Não aceitam, não aceitam esse limite aí de 17% ou 18% do ICMS, não aceita essa redução, esse teto do ICMS, não aceita, pessoal, não está aceitando, foram ao Superior Tribunal Federal nesta terça-feira, contra o governo e contra o povo, porque o povo precisa de combustível barato. E os governadores, 11 governadores daqui do Nordeste, inclusive do Distrito Federal, estão contra o governo, estão contra o povo, porque não querem que reduza o ICMS. E reduzindo o ICMS, o preço do combustível vai cair, gente, vai ficar em torno aí de 5 reais e mais alguma coisa aí. Mas os governadores, volto a dizer, inclusive daqui do estado de Pernambuco, o senhor Paulo Câmara foi, então, ao STF, juntamente com os seus colegas aqui do Nordeste, ao Superior Tribunal Federal, ao STF, contra o governo, volto a dizer, contra o povo, para que não baixe o ICMS, para que o combustível, baixando o ICMS aí, o combustível vai ficar mais barato. São Paulo fez seu dever de casa, por conta própria, sem precisar dessa polêmica, dessa confusão toda, São Paulo foi lá e baixou pronto. Olha, limita isso aqui, só pode cobrar isso aqui. Goiás fez a mesma coisa, o combustível aí, caindo em média de 50 centavos aí. Baixando o ICMS, baixando o ICMS, a gente, esse teto aí, 17%, 18%, vai ficar mais barato ainda. Então, a gente vai ter um combustível aí, a gasolina, pelo menos aí, em torno aí de, mais ou menos aí, 5 reais e mais alguma coisa aí, viu? Pois é, essa é a previsão, viu? Mas os governadores estão contra, não querem não, querem mais dinheiro nos cofres, nos bolsos. É isso que está acontecendo. Essa é a realidade, gente. Pois é, minha gente, pois é, pois é. Olha, José Soares está aqui, José Soares, José Soares. Pois é, minha gente, pois é. E a culpa é de Bolsonaro, viu? É brincadeira, né? Pois é, e a culpa é de Bolsonaro. É brincadeira, né? Pois é, José Soares está aí, então. Pois é, e a culpa é de Bolsonaro, né? Pois é. O pessoal falava antigamente assim, viu, José Soares? Qualquer momento que tinha essa culpa é do governo, né? Está aí o governo nessa quebra de braço, com a Petrobras, essa quebra de braço aí, olha. Pois é. Querendo fazer alguma coisa, as propostas estão aí, os projetos sendo votados, essa luta, só não vê quem o quer, né? Está aí as informações, a gente trazendo, a televisão trazendo, a mídia trazendo, o governo nessa luta, nessa quebra de braço, para beneficiar o povo. Mas tem gente contra, né? Os mandatários das unidades federativas, os que mandam os seus estados, está aí. Pois é. Os governadores, melhor dizendo, viu? Dulce Leide Fernandes está deixando um bom dia, bom dia para você, Dulce Leide Fernandes. Obrigado pelo seu carinho, viu? Obrigado pelo seu carinho, obrigado mesmo pelo seu carinho, viu? Coisa boa, gente. Pois é. Olha, gente, assinam a ação os governadores de Alagoas, Bahia, Serada, Instituto Federal, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe. Nenhum dos estados do Norte ou Sudeste ficaram como parte na ADI, viu? Pois é. Uma audiência de conciliação foi realizada no STF nesta terça-feira, na tentativa de fechar um acordo entre a União e os estados, viu? E também o Distrito Federal. Na reunião, estados e Distrito Federal fizeram uma proposta com quatro pontos para tentar um acordo com a União, que se comprometeu a estudar e responder até o fim desta quarta-feira de hoje, viu? Dia 29. Pois é, minha gente, olha aí. Ministro do governo tem defendido a medida afirmando que ela é acertada no contexto mundial de luta pela redução dos preços de combustíveis. Está vendo aí a voz dos ministros? Ministros do governo, ministros do governo Bolsonaro, afirmam que ela é acertada no contexto mundial de luta pela redução dos preços de combustíveis. Mas os senhores governadores, principalmente do Nordeste, não querem diminuir a arrecadação. Dizem que perdem bilhões. Pois é, como é que perde se não arrecadou? O que já arrecadou, o que vendeu, ou o que está vendendo ainda no dia de hoje, enquanto a coisa não está valendo, está abastecendo, está valendo, não está perdendo nada. O dinheiro está entrando para o governo do estado, os governadores, está entrando o dinheiro. O ICMS, está entrando, está abastecendo, o dinheiro está gastando, não está perdendo nada. Se reduzir, vai diminuir a arrecadação, mas é uma coisa lá para frente. Então, se o combustível está caro, o pessoal abastece menos, sai menos de carro. Então, o consumo diminui. Isso é claro, isso é óbvio. Não é? Com preços altos. Mas se baixar, o pessoal obter mais gasolina, então arrecada mais. Se o pessoal abastece mais, arrecada mais. Então, o estado vai arrecadar de alguma forma. Então, não está perdendo nada. Isso é conversa para boi dormir. Essa é a realidade, viu? Deuzia, Deuzia, gente, olha, está deixando o bom dia, Deuzia, está deixando o bom dia. Pois é, Deuzia, está deixando o bom dia, Deuzia Jr. Em Santa Cruz do Capivari, viu? Forte abraço para você, Deuzia Jr. Está deixando o bom dia, assistindo a nossa programação. Um abraço para você e também para o meu amigo, olha, Luiz Ratinho, assistindo a nossa programação. Bom dia, Sandrinho, ótimo dia para vocês de Surubim. Forte abraço para você, Luiz Ratinho, aí em São Paulo. Obrigado pelo carinho, viu? Às 6 horas e 43 minutos, eu falei 6 horas e 43 minutos aqui em Surubim. 6 horas e 43 minutos, gente, 6 horas e 43 minutos, gente, está aí essa quebra de braço aí. É, gente, entre o governo e os governadores, o governo querendo baixar a gasolina, os governadores não querem porque dizem que perdem na arrecadação do ICMS. Pois é, minha gente, pois é, pois é. E o povo é quem sofre, o povo é quem paga esse preço, quem paga é o povo. O governo fazendo a parte dele e os governadores contra o governo e contra o povo, gente. Pois é. E o governo querendo trazer coisa boa, viu? Olha aí. Só não vê quem não quer. Olha, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira que recursos extraordinários, as notícias boas, gente, que eu disse que ia trazer. Olha aí. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira que recursos extraordinários que ainda não fazem parte do orçamento vão bancar o pacote de bondades que o governo de Jair Bolsonaro prepara há três meses das eleições. Olha aí, bondades, está vendo, gente? Entre as medidas está a ampliação do Auxílio Brasil e a criação do PIX Caminhoneiro. Está vendo, gente? Olha aí. Ampliação vai aumentar, viu? Olha, em torno aí de R$ 600,00, viu? Vai sair de R$ 400,00, olha. Pois é, o governo Bolsonaro chegou a R$ 400,00. Então, aí pode chegar a R$ 600,00 aí, viu? Essa notícia boa que eu falei para vocês aí, viu? Essa notícia boa que eu falei para vocês aí, que eu tenho aí, do governo federal. Está vendo aí a luta do governo federal em que ele beneficia o povo? Mas tem gente contra aí, né? Nas eleições, em ano de eleição tem essas coisas aí, né? Para prejudicar o governo e por aí vai, viu? Prejudicar, tirar, colocar o dele, colocar o dele e por aí vai, né? Pois é. Ah, gente, pois é. Entre as medidas está a ampliação do Auxílio Brasil e a criação do PIX Caminhoneiro. Deixa eu ver o que é que nós temos mais aqui. Olha, são recursos extraordinários não orçados, viu? Olha aqui, não estava no orçamento. Tem entre R$ 25,00 e R$ 30,00 bilhões de reais. É muito dinheiro, viu? R$ 30,00 bilhões, viu? Entre R$ 25,00 e R$ 30,00 bilhões de reais aí, viu? De dividendos aí. Houve R$ 26,7 bilhões que vieram de privatizações. Está vendo aí? E o pessoal fala, ó, privatizar para quê? Está vendendo as estatais. É, o pessoal que é contra o governo, o pessoal que é lá do outro lado, para que privatizar? Estão vendendo, estão vendendo as estatais, estão vendendo isso, estão vendendo aquilo, o governo. Mas o que é que diz aqui? Houve R$ 26,7 bilhões, R$ 26,7 bilhões que vieram de privatizações. Está aí, esse dinheiro pode parar na mão do povo aí, viu? Através do Bolsa Caminhoneiro, o Bolsa Família. O governo pretende aí, olha, chegar, já nos próximos dias aí, olha, chegar aí a R$ 600,00. Está vendo aí? Para onde é que o dinheiro da privatização? Mas tem gente que é contra o governo. Está privatizando, está vendendo tudo. Pois é. Há recursos para não deixar afetar o resultado fiscal, disse Guedes. Isso não vai comprometer, viu, gente, o resultado fiscal do governo, viu? Disse Guedes, aí o ministro, após participar do painel Telebrasil, evento do setor de telecomunicações organizado pela Conexis. O pacote custará R$ 34,8 bilhões neste ano. Os valores serão pagos fora do teto de gastos. A regra criada para travar as despesas, então, aí, do governo não vai comprometer, não, viu, gente? Para que o governo seja prejudicado aí, viu? A Josiclete Barbosa, olha quem paga isso aí, somos nós amigos. Pois é, pois é, quem paga isso aí, viu? A decisão dos governadores, não é isso, Josiclete Barbosa? Creio que ela esteja comentando sobre isso aí, viu? Olha, Amanda Ferreira Silva, viu, está assistindo a nossa programação. Abraço para você, Amanda. Obrigado pelo carinho, viu? José Soares, gente, olha, os comércios da Praça do Coqueiro estão às escuras, viu? Aqui em Sorobim. José Soares, os comércios da Praça do Coqueiro estão às escuras. Continuam às escuras, é o que nós falamos aqui, viu, que o coqueiro estava às escuras aí, viu? Pois é, a praça, olha aí, os comércios aí da Praça do Coqueiro estão às escuras. José Soares comentando aqui, viu? Pois é, minha gente, olha aí, olha aí, coisa boa. Tata Marques é Tata Marques, deve ser Tata Marques, né? Não tem a ser Tata Marques, está assistindo a programação. Abraço para você, viu? Obrigado pelo carinho. Olha aqui, gente, olha aqui as coisas boas que eu falei, olha aí. Olha. O governo desistiu de pagar uma compensação aos estados em troca de eles zerarem a alíquota do ICMS sobre diesel e gás até o fim do ano. Está vendo? O governo desistiu de pagar uma compensação aos estados em troca de eles zerarem a alíquota do ICMS sobre diesel e gás até o fim do ano. Então o governo se propôs a ajudar os estados reduzindo o ICMS. O ICMS a 16, 18% aí, o governo ia compensar os estados aí, mas os governadores, não, não, não. E ontem foram 11 daqui do estado do Nordeste e o Distrito Federal. Contra o governo, contra o governo, contra o povo. Foram o STF aí, olha. Pois é, contra esse teto, esse limite máximo aí do imposto, 17% e 18% do ICMS na cobrança do combustível, para baixar. O combustível ficar em torno aí de, mais ou menos, aí um pouco mais de 5 reais. Mas os governadores do Nordeste não querem. Aí foi o que o governo fez, lá no início. O governo desistiu de pagar essa compensação, porque os governadores dizem que vão perder cerca de 80 bilhões ou bilhões de reais com essa redução do ICMS. E por aí vai. Conversa vai, conversa vem. Então o governo desistiu de pagar essa compensação. O governador agora disse assim, bora no STF agora. Aí o governo fez o que? Desistiu de pagar uma compensação aos estados, em troca de eles zerarem a alíquota do ICMS sobre o diesel e gás até o fim do ano. Com esse dinheiro o governo vai fazer o que? O que é que o governo vai fazer com esse dinheiro? Que os estados disseram que não querem, os governadores. Com esse dinheiro o governo e o Congresso vão agora fazer o que? Olha aí. Aumentar o valor mínimo do Auxílio Brasil até o fim do ano, viu? De 400 reais para 600 reais. Tá vendo? É o faz-me rir. É, gente. Olha aí. De 400 aí para 600 reais o governo federal. O governador não quer, o povo quer. Tá aí dinheiro para o povo aí. Até o fim do ano aí. Pois é. Com esse dinheiro o governo e o Congresso vão agora aumentar. Vão agora aumentar, gente. Ele tá dizendo que vão aumentar com esse dinheiro o governo e o Congresso vão agora aumentar o valor mínimo do Auxílio Brasil até o fim do ano. De 400 para 600 reais. Não é pode aumentar não. Vão aumentar. Tá dizendo aqui. O governo e o Congresso aqui. Vão aumentar. Pois é. De 400 para 600 reais. Dobrar o valor do gás. Olha mais notícia boa. Dobrar o valor do gás. Do Vale Gás. Hã? Do Vale Gás. Criar um auxílio caminhoneiro de mil reais e compensar a gratuidade a idosos no transporte público. São boas notícias ou não? Eu falei para você no início do programa. Tá vendo aí? Dá até para entender que os governadores estão com dor de cotovelo, não é? Hã? Pois é. Não querem o dinheiro, a compensação, o dinheiro vai para o povo. Recorreram agora no dia de ontem ao STF contra o teto de 17% do ICMS sobre a cobrança do preço do combustível para que o preço seja reduzido, para que a gasolina fique um pouco mais do que 5 reais. Um pouco mais de 5 reais. 5 reais é alguma coisa. São Paulo já fez o dever de casa. São Paulo e Goiás. Já reduziram o ICMS, limitaram. O limite é isso aqui. Só pode cobrar X. Já baixou aí? Vai baixar 50 centavos em média aí. Porque o teto de lá de São Paulo e Goiás é um teto maior. Do governo é menor do governo é menor, 17%. O do São Paulo adotou por conta própria uma cobrança maior, pouco mais aí na arrecadação. Pois é. Não vai perder muita coisa não. Por aí vai, viu? É, gente. Pois é, pois é, coisa boa. Deixa eu ver aqui, olha. José Soares volta a comentar e se nosso presidente incomoda muito a esquerda, viu? Comentário do José Soares. Pois é, minha gente. Pois é, pois é, pois é. Coisa boa, viu? Coisa boa, coisa boa. 6,52, gente. Olha, quem recebe um botijão a cada dois meses vai receber o botijão a cada mês aí, viu? Quem disse a quem é Lira. É, pessoal lá do Congresso, viu? Pois é, olha aí. Olha aí o Lira aí, trazendo aí novidades para o povo aí, viu? Pois é, vamos... Vamos, então, aqui, olha. Olha aqui. Olha, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou nesta terça-feira que os beneficiários do Vale Gás... Quem que está dizendo, gente? O presidente da Câmara, Arthur Lira. Não é só o governo, não. O presidente da Câmara. É lá dos deputados federais. O presidente afirmou nesta terça-feira que os beneficiários do Vale Gás vão passar a receber um botijão de gás a cada mês. Vão passar a receber um botijão de gás a cada mês. E não a cada dois meses. Entretanto, o programa prevê a entrada de 50% do valor médio do botijão e não o preço inteiro. Pois é, gente. Pois é. Lira participou o quê, gente? Aqui, olha. O presidente da Câmara, né? Arthur Lira, participou, viu? De uma entrega de casas em Maceió. Olha aí, o governo federal trabalhando, entregando casas em Maceió, viu? Capital do Estado, como dizem no popular, das Alagoas. Pois é, minha gente. Ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Está andando aí, viu? Olha. O presidente da casa aí, viu? Então, estão em harmonia. Estão podendo trabalhar. Tendo a mesma linha de pensamento. Acompanhando essas decisões que beneficiam o povo. Fazendo com que a coisa venha a dar certo. Então, está aí. Lira participou de uma entrega de casas em Maceió, ao lado do presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara destacou o aumento do Vale Gás e do Auxílio Brasil, medidas que estão sendo discutidas pelo governo federal e por lideranças do Congresso, mas que ainda não foram aprovadas, mas vai sim chegar até o povo, porque as informações já estão aí. E nós falamos aqui que vão pegar esse dinheiro aí, esse dinheiro que seria para os estados, os estados dizem que não querem, querem arrecadar mais na bomba de combustível através do ICMS e o dinheiro vai parar na mão do povo aí, como nós falamos agora há pouco, viu? Essa semana nasce já no Congresso, junto com o presidente Bolsonaro, a ideia do governo de dar a todos os integrantes do Renda Brasil, Auxílio Brasil, mais 200 reais. Mais Dudu, mais 200 reais, para ajudar nesse sofrimento, para provarmos o dobro do Vale Gás para os mais necessitados. Quem recebe um botijão de gás a cada dois meses, vai receber um botijão de gás a cada mês. Disse, então, Lira, está aí, gente, boas notícias, boas informações aí, coisa boa, né, gente? Pois é, pois é, minha gente, às 6 horas e 55 minutos, eu falei 6 horas e 55 minutos. Olha, vamos dar uma chegadinha, trazendo as informações locais da nossa política? Pois é, gente, olha, só depois do dia 2 de julho, viu? Só depois do dia 2 de julho, próximo sábado, o partido progressista deve definir se continua na frente popular do governador Paulo Câmara E apoia a pré-candidatura de Danilo Cabral, o pré-candidato do governador Paulo Câmara Então, o progressistas, o PP, o partido progressista, deve definir se continua na frente popular ou não Alguns partidos já caíram fora Deu um tchauzinho para o governador Paulo Câmara Pois é, alguns partidos aí já assartaram fora E agora o progressista vai decidir Então, gente, é só depois do dia 2, viu? De julho, próximo sábado aí Que vai ter essa decisão se vai continuar ou não Deixa eu ver aqui, olha, nós temos uma imagem aqui Do pessoal do progressistas Deixa eu trazer essa imagem aqui Para a gente ornamentar essas informações aí Pois é, minha gente Então, aí A data está atrelada ao calendário definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, viu, TSE E é o prazo limite para que legalmente a União repasse verbas aos estados e os estados aos municípios O posicionamento do executivo do PP depende da liberação do dinheiro e das obras Gente, pois é Pois é, tá misturado aqui, é, misturaram as notícias aqui, viu Pois é, misturou aqui, tá tudo misturado aqui, viu Mas as informações que nós trazemos são essas aqui, gente Só depois do dia 2 de julho, próximo sábado O partido progressista PP deve definir se continua na frente popular Ou apoia aí a pré-candidatura aí De Danilo Cabral, do governador Paulo Câmara O pré-candidato dele aí, viu Um contorno que tem ganhado mais força a cada dia Gente, pois é Então tá aí, viu Então tá aí essas informações Volto a dizer que alguns partidos aí já caíram fora, viu Da frente popular Já caíram fora e por aí vai Olha aí, deixa eu ver aqui Olha, Maria José Moura tá assistindo a nossa programação Abraço pra você, viu Maria José Moura tá deixando um bom dia Abraço pra você, obrigado pelo carinho, viu Coisa boa, gente Coisa boa, obrigado pelo carinho, viu Coisa boa, gente Gente, às 6 horas e 58 minutos aqui em Surubim, viu Eu falei 6 horas e 58 minutos aqui em Surubim Aqui no Agreste, setentral do estado de Pernambuco Esse é o jornal da TVS, o jornal da TV Sandegi A televisão daqui do município de Surubim Coisa boa, gente Coisa boa, 6 horas e 59 minutos A gente lembra que essa programação tem reprise, gente Às 6, meio-dia e 18 horas, viu Na TV Sandegi, viu Pelo canal 23 da Sol TV Pois é, minha gente Canal 23 da Sol TV A TV Sandegi tá no canal 23, viu Da Sol TV, grátis Pois é É só você baixar aí, viu Da Sol TV Baixar o aplicativo, viu Na sua TV Na sua Smart TV LG ou Samsung Baixa aí É Sol TV Você baixa, então, Sol TV Você vai ter acesso aí à programação, viu Mais de 140 canais, grátis Inclusive a TV Sandegi Essa TV aí, programação completa Programação completa Na Sol TV pelo canal 23 Temos transmissão também 24 horas Pelo YouTube, viu Programação 24 horas Pelo YouTube Coisa boa, gente TV Sandegi lá no YouTube Vai lá e se inscreva, viu Olha, Chaparral expande bases E conta com apoios em vários municípios, viu Aqui no estado de Pernambuco Então vamos às informações Eu trago aqui a imagem dele Eu trago a imagem aqui do Chaparral Enquanto a gente vai trazer as informações complementares Minha amiga e meu amigo Às sete horas em ponto Eu falei sete horas em ponto Observando as carências e dialogando Para estender, para entender melhor Observando as carências e dialogando Para entender as necessidades do povo pernambucano O pré-candidato a deputado estadual Kleber Chaparral do União Brasil Tem percorrido as regiões do estado Com determinação e muita vontade De contribuir com a boa política Chaparral carrega a experiência e força política De quem realizou uma administração marcante No município de Orobó Além de manter-se como uma influente liderança Nos municípios vizinhos Caminhando com simplicidade E ouvindo as pessoas Chaparral já é a liderança presente E conta com apoios em mais de 30 cidades no estado Além de Orobó, sua terra e casinhas Onde sua esposa é prefeita O pré-candidato não para de expandir suas bases E vem cumprindo uma agenda intensa Nesse período de pré-campanha Onde já conseguiu penetrar em municípios improváveis Ganhando apoios E reforçando seu nome Para a disputa de outubro É próximo, minha amiga E meu amigo E esse trabalho sim Ele vem fazendo e trazendo melhorias Minha amiga e meu amigo Para municípios daqui do estado de Pernambuco Conseguindo atrás do seu grupo político Indo a Brasília Mesmo não tendo mandato de deputado Tem conseguido melhorias E muitas para os municípios Da nossa região Principalmente da nossa região É dinheiro para asfalto Para saúde Máquinas Enfim, gente Emendas e mais emendas Beneficiando municípios Municípios aqui da nossa região E também do estado Está aí Nem sequer Olha, ele não tem mandato Não tem mandato Mas está aí Já fazendo esse trabalho Então, Kleber Chaparral Ex-prefeito do município de Orobó Gente, às 7 horas e mais 2 minutos Eu falei 7 horas e 2 minutos A gente está esticando aqui um pouquinho Gente, porque o programa Hoje começou mais ou menos 10 minutos De atraso, viu? Olha, em casinha, gente A organização do Festival do Diogo Define quadrilhas participantes Do evento Que acontece nesse sábado Dia 2 de julho E eu trago, então, essa imagem Trago a imagem aqui, então Do festival de quadrilhas Tem bandas Enfim, vai ser uma festa boa É uma expectativa É grande, então, para essa festa Lá no Diogo, gente Vamos às informações complementares Às 7 horas e 2 minutos Eu falei 7 horas e 2 minutos Aqui em Soruvim Olha, gente O tradicional Festival do Diogo Que acontece no próximo sábado Dia 2 de julho Está sendo aguardado Em clima de muita saudade Após dois anos Sem ser realizado Em razão da pandemia Este ano o evento Completa sua 34ª edição E prestará homenagens Aos moradores Manuel Salles Biu Tabira E Manuel Ditão Também receberão Homenagens póstumas Silvana Oliveira Augusto Gomes E seu Chico Seis quadrilhas juninas Estão com suas apresentações Confirmadas na festa Que contará ainda com o show Das bandas Melco Terra E Sedutora Confira comigo As quadrilhas Que irão se apresentar No evento Alvorecer Quadrilhas Do município de Casinhas Anarie de Camaragibe Explosão Nordestina De Frei Miguelinho Balanceia de Camaragibe Flor da Vertente De Vertente do Lério E Um Boate De Um Bozeiro Pois é, minha gente Às 7 horas e mais 4 minutos Eu falei 7 horas e mais 4 minutos Aqui em Soruvim Aqui no Agreste Setentrional do estado de Pernambuco Eu sou Antônio Sandegi E essa é a TV Sandegi A sua TVS Você está assistindo Ao jornal da TVS Lembrando mais uma vez Que tem reprise Às 6, meio-dia e 18 horas Na programação da TV Sandegi Pelo canal 23 da SolTV E também na transmissão da TV Transmissão simultânea Pelo YouTube TV Sandegi Lá no YouTube Não esqueça de se inscrever Programação completa 24 horas também Você pode assistir A programação 24 horas Da TV Sandegi Ao vivo No YouTube Coisa boa, gente 7 horas e 4 minutos Vamos ficando por aqui Obrigado pelo seu carinho Pela sua preciosa audiência Minha amiga, minha amiga Queira Deus Estaremos de volta amanhã Às 6 horas da manhã Com mais uma edição Do Jornal da TVS Trazendo as informações locais Do Brasil E também As nossas regionalidades Coisa boa Um abraço para você Que Deus te abençoe De forma grandiosa Tchau, tchau, gente O BetSul mudou Sua paixão pelo esporte É o nosso combustível Para continuar inovando Por isso evoluímos E estamos prontos Para receber as suas apostas São mais transmissões ao vivo Para assistir Enquanto aposta E mais estatísticas E dados na sua tela Tudo com suporte 100% em português Todos os dias da semana BetSul A melhor casa de apostas Da América do Sul Quem é ela? Eu queria saber Quem é ela? É Raquel, pô É uma pernambucana massa Quem é? Quem é? Quem é ela? Quem é essa mulher Pernambucana massa? Quem é? Quem é? Quem é ela? Quem é essa mulher? Raquel, pô Procuradora, advogada Delegada, deputada Tá ligada? Como é que se faz? Raquel Foi eleita prefeita Depois foi reeleita Caruaru, respeita Pernambuco agora vai Vai, vai, vai Pernambuco agora vai Vai, vai Com Raquel agora vai Vai mudar Melhorar Melhorar Respirar Um novo ar Vai, vai Ela, Pernambuco Ela, Pernambuco Quem conhece o estado Sabe como é que faz Raquel, Pernambuco Raquel, Pernambuco Bora, junto Tá na hora Pernambuco agora vai Vai, vai É um pernambucano O orgulho que sempre teve Da sua terra Uma terra de oportunidade De gente trabalhadora Que foi palco De outras lutas Pela democracia Pela liberdade Que possa libertar O seu povo Pernambuco agora vai Vai Com Raquel Chega de gastar dinheiro Com vários aplicativos De TV Porque vai chegar uma hora Que a conta não vai fechar Vem pra SolTV E assista aos seus Programas regionais E da TV aberta Que você já conhece Tem rede TV TV Gazeta Canal Rural Record TV Record News E muito mais Vale lembrar que a TV Sandegi de Surubim Também está na grade Da SolTV grátis Baixe o app da SolTV No seu televisor LG ou Samsung E assista a uma variedade De canais Sem pagar nada Por isso TV ao vivo Agora é no app O novo jeito de assistir televisão SolTV TV ao vivo Em streaming Meu nome é Leonardo Cordova Eu sou especialista Em implante dentário Trabalho com harmonização facial E temos aqui também O Invisalign É um aparelho fantástico Gostaria que vocês Viessem nos visitar Aqui no novo endereço Consultório odontológico Doutor Paulo Pacheco Rua Oscar Loureiro Número 60 Cabaceira Surubim Em frente a Praça Frei Damião Forró de casinhas O melhor Sanjumão Só aqui ó De 1 de junho A 2 de julho Você vem dançar forró Com a gente Você vem se divertir Você vem fazer parte Da melhor festa De Sanjumão Do interior de Pernambuco Aqui em casinhas Esperamos por você Vem dançar forró Com a gente Já tô saindo de casa Pra grande festividade Vou dançar o arraiá Até a barra Quebrar Com a maior felicidade Oferecimento Prefeitura de casinhas Nossa maior obra É cuidar das pessoas